Sacode, sacode, sacode! Beija no céu, já a lua não saiu Sem você, nem do meu olhar se abriu Pra não ver tanta solidão Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Vou dançar comigo, vai! Eita, tem! Nada a fazer, não sei te esperar E eu sei que nada desse mundo irá me fazer esquecer você Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor 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 Sacode, sacode, sacode! Quando eu tocar sem sucesso tá sacode Quero ver todo mundo gritando Sacode, sacode!